E eu já vou voltar a falar com a Mônica porque ela continua lá no local do desmoronamento de parte da rua de uma obra que estava lá no local. Eu vou direto com ela porque eu acredito que ela tem inclusive moradores ali para conversar. Mônica? A gente pode inclusive fazer a ressalva. Sim, Fred, eu já estou aqui com a Andrea, que é moradora e síndica de um dos prédios. Aqui do meu outro lado está o Gabriel, que é advogado, que está representando então esses moradores. Lembrando que são a Andrea, moradora e síndica do Vila Lobos, que é o edifício que está ali mais próximo da obra. E o Gabriel está representando esses moradores. Vou começar aqui pelo Gabriel para ele já tirar algumas dúvidas. A partir do momento então, boa noite Gabriel. A partir do momento que vocês receberam hoje pela manhã aquela informação da empresa que poderiam voltar com segurança, quais foram as dúvidas das outras pessoas? Ou agora vocês apenas têm pressa para voltar para o Vila Lobos? Olá, boa noite. Então, a grande dificuldade no início de entender o que estava acontecendo foi com a brevidade, a máxima brevidade que a empresa deu a resposta aos moradores e aí no primeiro momento para o condomínio Catas Altas para retorno. Ou seja, com um relatório técnico, aí assinado por um engenheiro, por inclusive um engenheiro responsável por esse muro de contenção, mas tão somente isso. Então, durante o dia foram feitas várias reuniões, inclusive encontros dentro do próprio condomínio, aonde a empresa se dispôs a apresentar a documentação aos órgãos competentes, ou seja, defesa civil, corpo de bombeiro e inclusive aos moradores, para que se tenha essa segurança, porque naquele momento, muito em razão da brevidade de que foi apresentado, não se tinha uma certeza. Então, após a apresentação desses documentos aos autoridades competentes e também aos condomínios, é que a gente começa a entender a segurança para um eventual retorno. E vocês pretendem também pedir uma nova perícia, contratar uma empresa independente para fazer uma nova perícia? Olha, sem dúvida, é necessário que tanto a empresa tome as suas iniciativas, mas para que fique, inclusive, os síndicos que representam esses condomínios resguardados das suas responsabilidades, que façam sim também uma perícia para indicar possíveis causas e também chegar a uma conclusão para as correções, que elas são necessárias. Nesse momento, são urgentes, mas já com a situação controlada pela incorporadora, mas que mesmo assim não são dispensáveis, é necessário sim. Por isso também procuraram a polícia civil hoje? Por isso também, mas a polícia civil é tanto para apuração, Inclusive, a delegacia que os moradores foram e aí lá informaram sobre a situação foi a delegacia do meio ambiente, ou seja, para ver se há uma exposição ao risco dos condomínios que moram nesses condomínios e aí de riscos ambientais, né? Para ter exatamente a segurança de conviver, de ter o seu cotidiano normal dentro dos seus apartamentos. Eu sei que o senhor está representando os condôminos do Vila Lobos, mas tem alguma informação se a partir de hoje os moradores do Catas Altas devem voltar para cá? Olha, essa informação eu não tenho, até porque essa decisão vai partir da administração do Catas Altas, tá? E necessariamente, eu acredito que após a manifestação dos órgãos. Ao nosso conhecimento, temos que a empresa incorporadora apresentou aos órgãos as documentações exigidas, tá? Tanto ao bombeiro quanto à defesa civil, mas até o momento, do meu conhecimento, ainda não existe uma posição desses órgãos, posição essa oficial, tá? Agora, essa decisão de retorno, acredito muito que vai partir da administração após a manifestação desses órgãos. O Corpo de Bombeiros falou conosco agora há pouco que os moradores aqui do Catas Altas podem ficar seguros em relação a essa RT. Olha, é o documento que foi apresentado e ainda não chegou ao meu conhecimento, mas com relação ao condomínio Catas Altas, não com relação ao condomínio Vila Lobos. Então, assim que chegarmos, também vamos orientar no sentido de, olha, é válido, está correto, podem, a partir desses documentos, tomarem a decisão de vocês, assim como os órgãos e as autoridades competentes, também o faremos para que dê segurança aos condônicos para retornar aos seus lares. Muito obrigada, então, doutor Gabriel. Agora, eu vou conversar aqui com a Andréia, é mais para falar dessa questão da angústia da espera, né, Andréia? Olha ali para a câmera para a gente, por favor. Vocês agora ainda precisam esperar uma confirmação que venha da própria construtora. Isso, e é igual o Gabriel falou, a gente está aguardando agora os órgãos competentes e este laudo, né, que vai vir também para o nosso prédio, né? E vocês têm pressa para isso? Querem voltar para cá. Temos, temos pressa, mas a gente quer ter segurança, né, não tem como pensar agora, nesse momento, vamos, não, a gente está bem, todo mundo quer voltar, mas a gente quer voltar com segurança, é o que eu estou falando o tempo inteiro, para todo mundo, tem que ter segurança. E a partir também dessa explicação do Corpo de Bombeiros, que tendo uma ART, e isso aos olhos dos bombeiros traz segurança, é o que vocês esperam que saia para o prédio de vocês também? Exatamente, e hoje mesmo eles falaram que vão fazer a mesma coisa conosco, numa reunião, com a presença de todos, né, novamente. Agora é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então, muito obrigada, Andréia. Fred? É, Mônica, a gente entende toda a preocupação, mesmo com laudos atestando que eles podem voltar, a preocupação dos moradores, todo mundo quer voltar para casa porque ninguém quer ficar em hotel, de jeito nenhum, só que é uma preocupação por parte dos moradores com relação à segurança, isso é natural, então eles vão, aos poucos, voltando com essa confiança, para também voltar às suas residências, todo mundo com tranquilidade, mesmo a gente sabendo que fácil não vai ser. Mônica, obrigado. Fred? A gente também tem algumas notas aqui, né, do Ministério Público, também foi contactado pelos moradores dos dois condomínios, dos dois edifícios, o Ministério Público disse que preliminarmente ele primeiro precisa receber informações da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Infraestrutura, da própria AMA, e ainda do Corpo de Bombeiros, para poder analisar essas informações e depois ver se há necessidade de instaurar uma ação civil pública, abrir um inquérito por parte do Ministério Público. O CREA também entrou em contato através de nota, né, com a nossa produção e disse o seguinte, já teve uma equipe de fiscalização que visitou o local, que visitou a obra, disse que em relação à documentação, à questão dos profissionais, está tudo ok. E que agora, para se manifestar, né, de alguma forma, a favor ou contra, precisa ouvir esses profissionais, esses responsáveis técnicos, engenheiros e tudo mais, que seriam pelo menos oito profissionais, antes então de se manifestar novamente. Então tudo isso vai fazer parte de todo esse espectro de informações, de laudos, de documentos, para trazer mais segurança então aqui para os moradores. Ok, Mônica, muito obrigado. E olha só, continua com as imagens para mim, porque a gente também recebeu aqui, por favor, obrigado. A Opus Incorporadora nos mandou uma nota que disse o seguinte, que encaminhou nessa terça-feira, 16 de janeiro, o parecer técnico atestado com plena segurança que não existe riscos ao edifício Catas Altas, decorrente do incidente ocorrido na rua 1128, na madrugada do dia 15. Já o parecer técnico do edifício Vila Lobos tem previsão para ser liberado em aproximadamente 72 horas. O documento foi assinado pelo engenheiro especializado em fundação e contenções, Antônio Aparecido de Oliveira, com a devida emissão da RT, que é a anotação de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia do Estado de Goiás, o CREA. Com o parecer e a ART, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros também liberaram o retorno dos moradores para o edifício Catas Altas. Seguindo seu princípio de transparência, no final da manhã de hoje, a incorporadora levou o seu corpo técnico para uma reunião com os moradores do Catas Altas para apresentar e explicar o parecer técnico. A pedido da Opus, o encontro foi acompanhado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e também pelo CREA. Diante do receio de alguns moradores em voltar ao prédio, a empresa e os moradores concordaram em também contratar um laudo emitido por profissionais indicados de comum acordo entre a incorporadora e também o condomínio. Aí a incorporadora ressalta também que, embora o atual parecer já teste a ausência de riscos para o prédio, para que o prédio voltasse a ser então habitado, os esforços da empresa visam atender ao pedido dos moradores para que se sintam seguros de toda forma. Aí, aqui a nota diz que a empresa tem 17 anos e tem colaborado com as autoridades, sempre visando principalmente a segurança e o bem-estar de todos os afetados nessa situação. Claro, a gente vai continuar de olho. Obrigado.